Música Olá, bem-vindos ao programa de Gente a Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais um segmento de Gente a Memória. Mátio Correia tem uma reportagem e conversa diretamente da rádio em Lisboa. Vamos também apresentar o nosso passeio até Hamilton para estar presente e dar os parabéns ao Alves Mites. Temos a festa de Nossa Senhora dos Anjos de Água de Pau e também a Senhora do Monto que teve lugar no Madeira Parque. Vamos apresentar bons conselhos dos nossos patrocinadores aqui no Tela Latino, TLN, onde nós temos agora com a nossa programação. A seguir vamos ter também o programa Bom Dia. Só fico comigo aqui na TLN até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. E um grande hello a todos os nossos amigos telespectadores que nos fazem companhia. Hoje no nosso primeiro programa na TLN, sábado dia 2 de setembro de 2023. É um prazer estar convosco, continuando com o nosso programa e de estar aqui neste novo canal da TLN, onde vai ser o nosso lar para o futuro, para os próximos anos. Nós vamos, aqui está e é aqui que nos vai poder encontrar todos os sábados de manhã até às nove e meia. Vamos iniciar o nosso programa de hoje apresentando mais um segmento de Gente Memória. E a Gente Memória de hoje é com a Isaura Carneiro e ela que foi uma das fundadoras da Sociedade dos Deficientes. Vamos conversar com a Isaura e a sua companheira. Gente Memória Comigo hoje aqui no programa de Gente Nossa, tenho duas senhoras. Uma a representar a Sociedade dos Deficientes Físicos Portugueses. A Presidente, que é a Isaura Carneiro. Bem-vindo ao programa de Gente Nossa, mais uma vez. E a coordenadora de um projeto, o Filomena Nunes. Eu vou começar com a Filomena porque eu gostaria de dizer o que é o projeto que estão a trabalhar. O projeto que estamos a trabalhar, portanto, é um estudo em que tem como objetivos dois pontos mais importantes. O primeiro será obter informação representativa das necessidades e dos problemas que os deficientes luso-canadianos enfrentam no seu dia-a-dia. E o outro objetivo é avaliar a forma como os serviços existentes e a comunidade portuguesa respondem a essas necessidades. Eu queria começar com isso porque o projeto é uma coisa totalmente nova. A Sociedade já tem alguns anos, não é? Sim. Quantos anos é que já tem a Sociedade? Nasceu, foi formada em 1987. E a Isaura há quanto tempo é que é Presidente? Fui eleita Presidente no dia 30 de Outubro de 1993. Quantos membros é que tem? Para já temos 187 membros e 40 dos mesmos são deficientes. Onde é que estão-se a reunir agora? No centro comunitário de... Wallace Emerson. Fica no 1260 da Offering Street, mesmo em frente da Galeria Mal. Para as pessoas que não conhecem o nome e aquele prédio que tem... Até é muito interessante e é um prédio muito acessível e muito bonito. Só vocês tiveram uma boa oportunidade de conseguirem lá chegar. Sim. Por intermédio do Sr. Martim Silva, ele fez um pedidozinho para nós e fomos aceitos. E então reunimos lá das 4 às 9 da noite, às quartas-feiras. Ok. Eu vou falar um pouco sobre este projeto, que eu acho que é muito importante. Já explicou os objetivos do projeto. Porquê que este estudo é importante à comunidade? Para já não existe nada sobre os deficientes físicos portugueses. Portanto, é a partir da informação que se vai recolher neste estudo que é possível à sociedade tentar ajudar-nos no que faz mais falta. Por exemplo, através de campanhas de informação dos serviços que existem aos deficientes e às famílias ou através da sensibilização e da educação da comunidade portuguesa, para que as barreiras tanto físicas como sociais possam tentar ser deitadas abaixo. Esse estudo, depois de ser feito na comunidade portuguesa, para onde é que vai? O estudo é da sociedade. Portanto, é a sociedade que o faz e é da sociedade. A sociedade pode usá-lo para tentar melhorar serviços. Ou a tentar arranjar serviços que não existem, ou a tentar manter serviços que já existem e que chegámos à conclusão que eram bons. Portanto, que todos os deficientes achavam que faziam falta ou que realmente eram necessários e que estão a tentar ser tirados, por exemplo, ou cortados. Também pode, a sociedade ao tentar ver o que é que se passa na comunidade, pode tentar fazer campanhas de sensibilização ao público. Por exemplo, apesar de não termos resultados finais, já várias famílias e deficientes disseram que as lojas não têm acesso a cadeiras de rodas. Por exemplo, basta uma rampa de madeira para melhorar. As igrejas não têm acesso, nem casas de banho. Muitos deficientes e famílias que gostavam de ir a cerimónias religiosas e não podem. Isso é muito importante, porque a gente nunca pensa nisso. Nunca pensamos que a igreja fosse um lugar que não tivesse acesso a pessoas como a Isara ou numa cadeira de rodas. Para mim, eu tomo isso como uma coisa em comum, que toda a gente pode lá ir. Mas é verdade, eu não conheço igreja nenhuma que tenha acesso. Agora já há. Qual é? A Santa Helena já tinha uma rampa cá fora e já está lá dentro. E a Santa Helena também tem uma rampa agora muito boa. E vai melhorando um bocadinho. A Santa Cruz também já está. Uma das coisas, eu estou a ir de um lado para o outro, mas a Isara lembrou-me de uma coisa que eu sei que a Isara tem estado a trabalhar num livro. E uma das coisas que a Isara me trouxe a mim como informação foi o facto que o McDonald's, por exemplo, o McDonald's na Galeria, que é um lugar onde vai muita gente, que não tem acesso para vocês. E vocês já trouxeram esse projeto ou esse problema ao McDonald's? Talvez não, talvez depois do meu livro ser publicado, que vai ser agora no dia 4 de março. Então a gente conversa nessa altura, eu sempre disse, desculpa lá, mas isso só me lembrou que eu vi uma fotografia da Isara Odissa. A gente depois falamos nisso. Como é que vocês, o sítio no Wallace Emerson é grátis, não é? Sim. É grátis. Mas à mesma vocês têm sempre custos. De onde é que vão buscar dinheiro para cobrir certos custos que vocês têm? Bem, usamos o dinheiro das cotas anuais e muitas pessoas dão donativos, algumas pessoas dão donativos, mais ou menos assim. A Isara quer fazer algum apelo aos nossos telespectadores? Sim. Eu gostava de pedir a todos que nos apoiaçam neste estudo, porque é muito importante para nós e não custa nada. só 15 ou 20 minutos do seu tempo para responder o questionário da Filomena. E se quiseram, se tiveram contato de fazer isso, podem novamente entrar em contato comigo. Obrigada por terem vindo ao programa. Obrigada. Nós é que ficamos muito agradecidos. E também queria dar a conhecer que agora já temos um panflete. Sim, com as informações do nosso grupo. Em português e inglês. Em português e inglês e tem um verso escrito pela Isaura. Sim. As pessoas, se quiserem um destes brochures, podem te chamar também? Sim, ou podem adquirir lá no centro, nos reunimos. Ok. Às quartas-feiras, no aula Samuelson, entre... Sim, 4 e 9 horas. Entre as 4 e 9 horas da noite. Sim. Mais uma vez, obrigada e até ao próximo. Muito obrigada pelo vosso apoio e até à próxima. Gente da nossa tem acompanhado a sociedade dos deficientes desde o seu início, nos anos 80. Praticamente à mesma altura que começamos com esta programação. Filomena Nunes, também uma das pessoas envolvidas naquela altura, com a Isaura Carneiro e o António Fraga. Foram grandes amigos. Esta foi uma reportagem de 1994. Bons conselhos dos nossos patrocinadores logo a seguir. Obrigada. 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 Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atóbico, entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. Excursão ao Norte de Portugal. Viaje de 6 a 16 de outubro por 3.799 dólares, incluindo taxas. Inclui um cruzeiro no Rio Douro e visita às Cavos do Vinho do Porto. Excursão ao Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Nazaré, Alcobaça, Óbidas, Lisboa e muito mais. Participação nas celebrações em Fátima, a 12 e 13 de outubro. Inclui voo, nove noites de hotel, pequeno almoço diário, alguns almoços e jantares. Lugares são limitados. Contacte Nelly Pedro. Reserva hoje mesmo.